E na palavra do presidente desta quarta-feira, o deputado Ademar Traiano falou sobre a economia de dinheiro que a Assembleia devolve para o governo do Estado, que ajuda no crescimento do Paraná. A Assembleia, no ano que passou, contribuiu, inclusive, para que o Estado pudesse cumprir o pagamento 13º no final do ano. Nós devolvemos em torno de 250 milhões de reais e anualmente temos feito isso e é lógico que isso tem dado uma contribuição muito importante para o Estado num momento de extrema crise que estamos vivendo no país. O deputado também anunciou quando será a eleição da nova mesa diretora da Casa. A eleição estará sendo marcada para o dia 17 de outubro. Eu vou reunir os líderes partidários na segunda-feira para comunicá-los e decidir em conjunto a data, mas previamente ela já está estabelecida. Vou reunir os líderes para tomar essa decisão dentro daquilo que estabelece o nosso regimento interno. Há uma determinação que a partir do dia 10 de outubro nós possamos convocar os líderes e, enfim, estabelecer a data. E eu vou, estou já prevendo que tenhamos a eleição no dia 17 de outubro. Mais informações sobre essas e outras notícias você acompanha no nosso site alep.pr.gov.br e também acompanhando as nossas redes sociais.